Algumas coisas importantes para a gente manter na casa é manter sempre a casa limpa, a maneira melhor de limpar a casa é sempre com um pano úmido e nunca varrendo, porque quando a gente varre a gente levanta um pouco a poeira do chão e isso seria um pouquinho prejudicial para as nossas crianças alérgicas. Outra coisa importante é evitar tapetes, carpetes, cortinas, bichinhos de pelúcia, caixas de papelão ou estantes com muitos livros que podem acumular pó, tudo aquilo que pode acumular pó. O ideal é usar edredom e nunca cobertor de pelo, a roupa de cama deve ser trocada semanalmente e de preferência limpar o estrado da cama duas vezes por mês. O travesseiro também preferencialmente deve ser trocado a cada dois anos. Outra coisa importante é deixar a casa bem arejada, cuidar de infiltrações, corações de umidade, porque essas coisas também podem prejudicar esses quadros alérgicos. É importante sempre tomar cuidados para não ter baratas ou ratos, então sempre colocar armadilhas, venenos para ratos e baratas também. Os quadros podem piorar bastante se tiver algum cuidador, pai, mãe, vô, avó que fume. Então é importante que esse cuidador pare de fumar ou, no mínimo, fume longe da criança, procure sempre manter a roupa limpa, sem cheiro de cigarro, porque às vezes só o cheiro de cigarro pode desencadear uma crise, pode piorar o quadro alérgico dessa criança.